Você já reparou que quando você posta alguma coisa boa no seu status, que você tá vivendo um momento bom, ou que comprou algo, ou que conseguiu algo, ou apenas que tá feliz, você já reparou que ninguém comenta, ninguém fala parabéns, nossa me manda aí pra me compartilhar aqui a tua felicidade, não desconfie de amigos que não curtem a tua felicidade. Obrigado.